Bicicleta com marcha só atrás todo mundo já viu, né? Aliás, a maioria das mountain bikes de competição são assim hoje em dia. Mas e com marcha só na frente? Acho que essa você ainda não viu, né? Quem usa uma bike sem marcha para se deslocar pela cidade, uma single speed, resolve muito bem o problema nos planos e nas descidas. Mas em algumas subidas tem que aplicar muita força, a velocidade cai muito ou tem que descer para empurrar. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer isso usando apenas o câmbio dianteiro. Porque quando você vai colocar marchas para resolver esse problema, normalmente é atrás. Então você tem que mexer no guarda-chuva da roda, trocar o cubo, colocar o cassete, enfim. Você coloca muitas marchas, 8, 9, 10 marchas numa bike que não tinha marcha nenhuma. Mas dá para resolver isso apenas com duas marchas, uma coroa grande para o plano e para a descida e uma coroa bem reduzida para enfrentar subidas fortes. Para usar apenas marchas aqui na dianteira, você vai ter que comprar um pé de vela com duas coroas, um câmbio dianteiro e uma alavanca simples de mudança que pode ser a giratória ou o thumb shifter, aquela alavanca não indexada que fica aqui em cima do guidão. Não tem necessidade de ser um rapidifier ou uma alavanca muito cara, já que você tem apenas dois movimentos, né? Só a coroa grande ou só a coroa pequena. O problema é que para fazer trocas na dianteira, a corrente tem que esticar e encolher. Então eu vou ter que tirar o meu esticador que é fixo, feito com um braço de V-brake, e colocar aqui um esticador móvel, que lembra muito um câmbio, mas é uma peça bem mais simples. Ela tem as duas roldanas e permite esse movimento para a corrente se ajustar de acordo com a troca de marcha. Eu estou fazendo essa montagem. de acordo com as peças que eu tenho aqui na pedaleria. Se você vai tirar uma pé de vela que usa um eixo square, o eixo ponta quadrada, você compra um outro, uma outra pé de vela dupla ou tripla, do mesmo tipo de eixo, para você não ter um gasto muito grande. Aqui eu vou ter que trocar, porque essa pé de vela dupla que eu vou usar, ela usa eixo octalink. Então eu vou tirar o central, mas isso você não vai ter que fazer. Provavelmente você vai usar o que você já tenha. Mesma coisa a alavanca. Eu não tenho o thumb shifter simples para colocar aqui para fazer a mudança. Como eu tinha o rapidifier parado, vou mostrar com ele, mas qualquer um serve. Música Música Olha só que interessante. Como essa peça é fixa, aqui não tem movimento de corrente, ele tem um parafuso bem longo e vem com algumas arruelas bem largas, espaçadoras, são três. Você pode tirar e colocar de acordo com a necessidade. Para que isso? Para que a gente consiga fazer o alinhamento de corrente, o chainline o mais perfeito possível. Porque digamos que o seu pinhão não bate com essa peça, você tem que ter algum tipo de ajustar o posicionamento, alguma forma de ajustar o posicionamento para que não fique tentando mudar de marcha, escapar a corrente, esse tipo de coisa. Música 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 Geralmente as bicicletas sem marcha utilizam uma corrente mais grossa e era o caso, né? Como eu tinha montado aqui. E como eu vou colocar esse sistema de duas coroas, uma pé de vela para bicicleta com nove velocidades, eu tive que trocar a corrente por uma corrente para nove velocidades. Aí você ajusta de acordo com a pé de vela que você comprar. Música Música Se você comparar tudo que é preciso para colocar marchas na dianteira com tudo que é preciso para colocar marchas na traseira, mantendo o mesmo grupo, o mesmo padrão, aqui vai custar sempre a metade do que custa para colocar ali, porque ali inclusive você tem que trocar o cubo e mexer com a raiação. E para quem quer deixar a bike minimalista, com essa cara de sem marcha, né? Porque olhando assim ela tem apenas uma engrenagem, parece que ainda é uma bike sem marcha. Ela ficou mais elegante, mais leve e o melhor, não faz barulho nenhum, porque esse tipo de esticador tem uma mola muito forte, então é silêncio total. Só faz barulho a troca de marcha, aquele barulho normal. Fica aí a opção para quem usa uma bike sem marcha e precisa enfrentar subidas fortes. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri